E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui na cidade de Jacksonville, na Flórida, fazendo uma entrega. A gente trouxe alimento dessa vez e já estamos aqui com o águia estacionado. Nessa companhia aqui, eles pediram como medida de segurança para colocar os shorts, né, que é esse calço aqui no pneu. Então, quando eles estão ali dentro, aqui dentro da carreta, com as empilhadeiras para retirar a carga ou para colocar cargas no caminhão, o caminhão pode se movimentar um pouquinho, mesmo que os freios estejam aplicados. Então, o choque é uma medida de segurança muito importante e obrigatória, principalmente nessas empresas grandes, que é o caso dessa que a gente está hoje. A luzinha verde indica que eles não começaram a descarregar ainda, mas a gente fica aqui até eles me ligarem, dizendo, olha, já está pronto, pode vir aqui pegar os documentos e vazar. Então, a gente vai fazer a entrega aqui hoje e, por enquanto, agora é só esperar. Agora a gente vai colar. Colocar o nosso eixo todo para frente. Bom, já estamos pegando estrada aqui no interestadual 10 sentido oeste. A gente vai aproveitar e passar lá na parada de caminhão 75. E eu quero convidar todos vocês que são caminhoneiros aqui nos Estados Unidos ou que estão viajando por aí a fazer uma parada lá nessa parada de caminhão do posto 75, na interestadual 75, na saída 414. Lá é um posto de caminhões da TA, que é uma dessas paradas de caminhões maiores aqui dos Estados Unidos. Então, lá também é a sede da minha empresa. Tem bombas para abastecer, tem muita vaga no estacionamento para parar, para passar a noite. Tem um restaurante maravilhoso, que é para lá que eu estou indo. Tem um salão também para fazer eventos, para fazer festa, para fazer qualquer tipo de comemoração. Tem chuveiro, tem uma pizza maravilhosa. Então, gente, vocês que estão pela estrada, aí no caminhão ou viajando, dá uma paradinha lá para tomar um banho, para comer, para passar a noite. Lá é um lugar muito tranquilo, seguro. Tem diesel, tem de tudo lá. Beleza? Então, a gente está indo para lá agora. E eu quero fazer esse convite para todo mundo que estiver passando aí pela interestadual 75. Dá uma passadinha lá também. E logo, logo a gente chega lá e eu mostro para vocês como é. E logo, logo a gente chega lá e eu mostro para você. E logo, logo a gente chega lá e eu mostro para você. E logo, logo a gente chega lá e eu mostro para você. Gente, vocês viram que lindo que é esse lugar, tanto por fora quanto por dentro. As bombas são para caminhão, motor home. É um posto muito bom e daqui a pouco a gente vai comer algumas comidinhas. Eu estou morrendo de fome. Não vejo a hora de experimentar as comidas aqui. E são muito boas. Aqui são os showers. Então, os showers são perfeitos, gente. Tem 12 showers. 12 banheiros com chuveiros completinhos com toalha disponível. Essa daqui é a loja de conveniência aqui do posto. Você encontra de tudo aqui, coisa para o caminhão, bebidas, sucos, águas, snacks para comer na viagem. Uma pizza maravilhosa. E aí, galera? Bom, chega por hoje. A Fridon está aqui comigo. Vocês podem ver que ela ama essa vida no caminhão. Olha, ela fica de boinha. Não se assusta mais com o barulho do caminhão. E eu tenho uma super novidade para mostrar para vocês que eu estou muito, muito, muito feliz. O pessoal da minha empresa me deu de cortesia. Gente, eu estou muito grata por eles. Esses lug nuts é uma cobertura para lug nuts, que é a cobertura do parafuso da roda, da porca da roda. E é de cromado com tudo, que vai deixar o águia com um super visual. Então é isso, gente. Eu vou dar uma boa noite aqui para vocês e deixar vocês com essas belas imagens do posto aqui da minha empresa à noite. Olha que lindo. Tem um Kenworth aqui. E olha que lindo o posto à noite aqui, cheio desses brutos. Todo mundo passando o seu pernoite. A lua lá, bem plena, bem linda. Olha que maravilha. Se quer vir passar a noite em um lugar seguro aqui, quando estiver passando pela Flórida, vem aqui, não tem erro. Aqui é super sossegadinho. Todo mundo fica aqui de boa, na paz. E a nossa Fridon Rainha está aqui também. Né, minha linda? Nossa, o seu colar novo. Esse colar não é novo, mas a plaquinha é nova, porque ela perdeu, né? A plaquinha velha. Então é isso, gente. Eu finalizo por aqui. Uma boa noite pra vocês e até a próxima. Uma boa noite. Tchau.